Isso sozinho O Judas tinha em mente, no coração, já que era tesoureiro Quem sabe ser O ministro da fazenda Cargo punente Tem muita pessoa que começa bem Mas quer puxar o tapete do outro Pra chegar primeiro do teu outro Vai desistar mal Deixa Jesus trabalhar As coisas vão te chegarem no eixo As coisas vão dar em tudo certo Quando Jesus está no barco A tempestade vem E vai destruir, derruba o custo do barco Mas deixa Porque Jesus está no barco E a situação vai mudar na tua vida A tempestade que você enfrenta Não vai permanecer pra sempre O filósofo vai dizer o seguinte O fim chega de todas as coisas Está ruim? Vai chegar o fim do ruim e vai começar o bom Está complicado? Vai chegar o fim Está dificultoso? O fim vai chegar Está reclamando da vida? Tu vai morrer, vai chegar o fim Tudo vai se cumprir Agora se tem uma coisa Que não passa Se tem uma coisa Que não extrapola Que não sai do eixo Não sai do limite Palavra, palavra vai te excluir Amém